Clube do Brega Clube do Brega Clube do Brega Clube do Brega Estava dormindo, sonhei com você E você queria me ver Estava dormindo, sonhei com você E você queria me ver Será que você ainda gosta de mim? Ouvi nossa história, nunca te vi Espero você todas as noites Não sei porque você não vem Eu quero te amar, eu quero te amar A hora que você chegar Eu quero te amar, eu quero te amar A hora que você voltar Vou te esperar Silvana Vamos tocar no assunto Nós torcicando juntos Este amor é pra valer Quando eu te vi Me apaixonei Pelo seu olhar Eu me encantei Silvana Te amo demais E você nem sabe Do que sou capaz Silvana Silvana Vim dar teu amor E você nem sabe E você nem sabe Do que sou capaz Silvana Vim dar teu amor O meu carinho O meu carinho O meu carinho Todo eu te dou Quando eu te vi Me apaixonei Me apaixonei Pelo seu olhar Eu me encantei Silvana Te amo demais Te amo demais E você nem sabe Do que sou capaz Silvana Silvana Vim dar teu amor O meu carinho Todo eu te dou Silvana Vim dar teu amor O meu carinho Todo eu te dou Final de semana Final de semana Eu vou curtir Um grande domingo Vou pra Arizona Tuma cerveja Lá no cachimbo Final de semana Eu vou curtir Um grande domingo Vou pra Arizona Tuma cerveja Lá no cachimbo Eu quero banhar Naquela água cristalina Eu quero curtir Todos os bares Com aquela menina Eu quero banhar Naquela água cristalina Eu quero curtir Todos os bares Com aquela menina Final de semana Final de semana Eu vou curtir Um grande domingo Vou pra Arizona Tuma cerveja Lá no cachimbo Final de semana Final de semana Eu vou curtir Um grande domingo Vou pra Arizona Tuma cerveja Lá no cachimbo Eu quero banhar Naquela água cristalina Eu quero curtir Em todos os bares Com aquela menina Eu quero banhar Naquela água Cristalina Eu quero curtir Em todos os bares Com aquela menina Eu quero curtir Em todos os bares Com aquela menina Eu quero curtir Em todos os bares Com aquela menina Por amor eu não quero mais sofrer Só faço amor agora se for com você Por amor eu não quero mais sofrer Só faço amor agora se for com você Eu já estou cansado de tanto sofrer Eu já estou cansado de tanto sofrer Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Quero mandar um abraço oficial pro meu filho Júlio Caone, Jorge Lucas e minha esposa Carla Por amor eu não quero mais sofrer Só faço amor agora se for com você Por amor eu não quero mais sofrer Só faço amor agora se for com você Eu já estou cansado de tanto sofrer Eu já estou cansado de tanto sofrer Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Eu já falei só faço amor se for com você Na sua vida, hoje eu quero beber Amanhecer cantando e pensando nela Na sua vida, hoje eu quero amanhecer Mas eu vou fazer essa canção pra ela Ontem ela ligou pra mim Dizendo o nosso amor chegar ao fim Agora só me resta a saudade Das flores que colhemos no jardim Quando eu amava ela Ela dizia pra mim Te amo, te quero todinho pra mim Eu também te quero a ti Quando eu amava ela Ela dizia pra mim Eu também te quero a ti Um abraço, o DJ Uencio Santo Que cuidou da produção desse CD Na sua vida, hoje eu quero beber Amanhecer cantando e pensando nela Na sua vida, hoje eu quero amanhecer Mas eu vou fazer essa canção pra ela Ontem ela ligou pra mim Dizendo o nosso amor chegar ao fim Agora só me resta a saudade Das flores que colhemos no jardim Quando eu amava ela Quando eu amava ela Ela dizia pra mim Te amo, te amo, te quero todinho pra mim Eu também te quero a ti Quando eu amava ela Ela dizia pra mim Te amo, te amo, te quero todinho pra mim Eu também te quero aqui Jorge nos teclados, ao vivo! Adorei sem sofá, senti no teu cheiro, no cabeceiro E você deixou, você foi embora E nada me falou, estado nesse sofá Senti no teu cheiro, no cabeceiro E você deixou, você foi embora E nada me falou Eu não quero mulher bandida pra morar comigo Ela faz a gente sofrer Eu não quero mulher bandida pra morar comigo Ela faz a gente sofrer Elas sabem que a gente ama Elas sabem que a gente quer Elas sabem também não sou trouxa De mulher Elas sabem que a gente ama Elas sabem que a gente quer Elas sabem também não sou trouxa De mulher De mulher Estado nesse sofá, senti no teu cheiro, no travesseiro E você deixou, você foi embora E nada me falou E nada me falou Eu não quero mulher bandida Eu não quero mulher bandida pra morar comigo Ela faz a gente sofrer Ela faz a gente sofrer Ela faz a gente sofrer De mulher Elas sabem que a gente sofrer Elas sabem que a gente quer Elas sabem também não sou trouxa De mulher Elas sabem também não sou trouxa De mulher Elas sabem também não sou trouxa De mulher Mais uma vez Mais uma vez Estou sozinho Sem ninguém Sem ninguém Só de lembranças Mas tenho esperança De encontrar um alguém Com meu coração Esta carente Precisando amar Estou tão sozinho Sem amor Sem carinho Sem carinho Vendo a noite passar Apareceu E outra vez Estou sozinho Sem ninguém E se tiver um alguém Mas meu bem Pode vir Que eu aceito Apareceu Apareceu E outra vez Estou sozinho Sem ninguém E se tiver um alguém Mas meu bem Pode vir Que eu aceito O grande amor Que está aqui dentro É paixão Não é ilusão Ela brincou E sobrou Do meu coração Ela brincou Brincou Com meus sentimentos O grande amor E esta aqui dentro É paixão É paixão Não é ilusão Ela brincou E sobrou Do meu coração Vou sair Vou procurar Com alguém Pra me tirar Desta solidão Apareceu Apareceu E outra vez Estou sozinho Sem ninguém E se tiver um alguém Mas meu bem Pode vir Que eu aceito O grande amor E esta aqui dentro É paixão Não é ilusão Ela brincou E sobrou Do meu coração Vou sair Vou procurar Com alguém Pra me tirar Desta solidão Vou sair Vou procurar Com alguém Pra me tirar Desta solidão Vou sair Vou procurar Com alguém Pra me tirar Desta solidão Vou sair Vou procurar Com alguém Pra me tirar Desta solidão Vou sair Vou procurar Não sei o que eu faço Sem essa mulher Não sei o que eu faço Eu passo a noite Tomando todas Nos cabarets Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Eu passo a noite Tomando todas Aqui neste bar Não sei o que eu faço Mas Da minha vida Não sei se ela é Uma mulher Ou uma rapariga Agora Agora Eu vou beber Para folgar Essa paixão Agora eu bebo Pra me esquecer Dessa traição Agora Eu vou beber Para folgar Essa paixão Agora eu bebo Pra me esquecer Dessa traição Eu sei o que eu faço Sem essa mulher Eu passo a noite Tomando todas Nos cabarets Eu sei o que eu faço Se ela não voltar Eu passo a noite Tomando todas Aqui neste bar Eu sei o que eu faço Mas Da minha vida Não sei se ela é Uma mulher Ou uma rapariga Agora Agora Eu vou beber Para folgar Essa paixão Agora eu bebo Pra me esquecer Dessa traição Agora Eu vou beber Para folgar Essa paixão Agora eu bebo Pra me esquecer Dessa traição Agora eu bebo Agora eu bebo Eu não sei Tendo tempo sem te ver Só sei que não Tu posso tomar Cigar Sozinho Tendo tempo sem te ver Se é que você me ama Vou daqui pra nossa cama Eu me dar o seu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Me correndo por favor Eu não sei dizer se ainda te amo Confesso tanto tempo que você se foi Só sei Só sei Só sei que esse amor ainda existe Só sei que tem conto de nós dois Dizem Quem ama nunca esquece Mas eu juro Que tentei te esquecer Só sei que não suporto Mas ficar Sozinho Tendo tempo sem te ver Só sei que não suporto Mas ficar Sozinho Tendo tempo sem te ver Se é que você me ama Vou daqui pra nossa cama Eu me dar o seu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Me correndo por favor Se é que você me ama Vou daqui pra nossa cama Me dar o seu amor O meu corpo está em chama O meu coração reclama Me correndo por favor Música 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 Lá vem ela Me brinca com meus sentimentos Vem arrebenta por dentro A noite não consigo dormir Lá vem ela Lá vem ela Me brinca com meus sentimentos Vem arrebenta por dentro A noite não consigo dormir Lá vem ela E sempre me deixa do lado Só ando em carro emprestado Bom dia compro umino Um corre pra mim Lá vem ela Lá vem ela Que sempre me deixa do lado Só ando em carro emprestado Só ando em carro emprestado Bom dia comprou,欠 pra mim Outra bem ela Vai ser pelo cartão Vamos gastar dinheiro Fazendo por amor e paixão Você vai ficar comigo Vai ser pelo cartão Vamos gastar dinheiro Fazendo por amor e paixão Quero mandar um abraço todo especial Pro meu sobrinho Cássio Lá no Monar da Pira E curte Jorge dos Teclados A bem é ela E brinca com meus sentimentos Vem e arrebentar por dentro A noite não consigo dormir A bem é ela E brinca com meus sentimentos Vem e arrebentar por dentro A noite não consigo dormir Lá vem ela Que sempre me deixa do lado Só ando em tarde prestado Um dia comprou pra mim Você vai ficar comigo Vai ser pelo cartão Vamos gastar dinheiro Fazendo por amor e paixão Você vai ficar com meus sentimentos Vai ser pelo cartão Vamos gastar dinheiro Fazendo por amor e paixão 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 Eu vou falar um pouco dessa cidade Eu vou andar no bairro desse lugar Vou começar pelo centro da cidade Bairro de muito dinheiro Coisa boa pra gastar Vou dar um pulo no bairro de Santa Rita Bairro de Mostra Bonita Todas eu quero pegar Eu vou falar um pouco dos papudinhos Tem a caixa, sai o vinho Que a bebida é popular Eu vou falar um pouco dos papudinhos Tem a caixa, sai o vinho Que a bebida é popular Estou falando, eu vou falar Onde eu já passei É onde eu vou passar Estou falando, eu vou falar O bairro do Suprotone O mais famoso do lugar Eu tenho pulo no bairro de Aparecida Eu descobri que é o bairro de Agitação Que é nos bairros de primeira A sede do Diamante Que é uma boa condição Que é no bairro de primeira A sede do Diamante Que é uma boa condição Estou falando, eu vou falar Onde eu já passei É onde eu vou passar Estou falando, eu vou falar Garota, pera, eu te amo É aqui que eu vou ficar Pé, pé, socorro Santa Luzia Boa esperança Bairro, sou José Bairro, sou Benedito E não me será lembrança Pé, pé, socorro Santa Luzia Boa esperança Bairro, sou José Bairro, sou Benedito E não me será lembrança Eu vou falar um pouco dessa cidade Eu vou andar no bairro desse lugar Vou começar pelo centro da cidade Bairro de muito dinheiro Coisa boa pra gastar Vou dar um pulo no bairro de Santa Rita Bairro de moça bonita Todas eu quero pegar Eu vou falar um pouco dos papudinhos Tem a caixa, sai o vinho Que a bebida é popular Eu vou falar um pouco dos papudinhos Tem a caixa, sai o vinho Que a bebida é popular Estou falando, eu vou falar Onde eu já passei É onde eu vou passar Estou falando, eu vou falar O bairro do seu cotone O bairro do seu cotone É o marcamoso do lugar Eu dei um pulo no bairro de Aparecida Eu descobri que é um bairro de agitação Temos bairro de primeira A sede do diamante Que é uma boa condição Temos bairro de primeira A sede do diamante Que é uma boa condição Estou falando, eu vou falar Onde eu já passei É onde eu vou passar Estou falando, eu vou falar Carota, pera, eu te amo É aqui que eu vou ficar Pé, pé, socorro Santa Luzia Ô, esperança Bairro, São José Bairro de São Benedito Que não me sou da vengança Pé, pé, socorro Santa Luzia Ô, esperança Bairro, São José Bairro de São Benedito Que não me sou da vengança Pé, pé, socorro Santa Luzia Ô, esperança Bairro, São José Bairro de São Benedito Que não me sou da vengança Pé, pé, socorro Santa Luzia Ô, esperança Bairro, São José Bairro de São Benedito Que não me sou da vengança